Sobre a questão, gente, do teste do bafômetro e quem passar por rodovias federais estará sujeito a fazer o teste do consumo de álcool em um novo bafômetro. Quem conta pra gente é a Fernanda Marion, que tá na BR-153. Ela já conhece o equipamento de perto, já aprendeu tudo e vai explicar pra gente como é que funciona. Fer, bom dia. Bom dia pra você, Casa Grande. Bom dia pra todos que nos assistem. Pois é, esse novo equipamento já tá aqui do meu lado e ele é muito mais prático. Por quê? Porque ele não precisa colocar a boca pra identificar a embriaguez aí do motorista. É só assoprar. O Mataraj, que é da Polícia Rodoviária Federal, vai explicar pra gente como é que funciona, né? Bom dia, Mataraj. Como é que então é a praticidade desse equipamento novo? Bom dia. Esse novo equipamento vai possibilitar um número de testes maiores, uma quantidade maior. Por quê? Diferente do convencional, ele é mais rápido, ele é mais moderno e não vai precisar usar o bocal. Então, com um simples assopro, de 2 a 5 segundos você já vai ter o resultado. Ele fica verde, indicando que o motorista não ingeriu bebida alcoólica ou fica vermelho. Ficando vermelho, o motorista vai ser convidado a assopar o bafômetro convencional. Aí sim será lavada a multa e tomada as devidas providências. Dá pra gente simular aqui o funcionamento desse equipamento novo? Sim. Eu vou fazer o teste aqui. Talvez pelo sol a gente não consiga ver que ele ficou verde, mas você vai verificar aqui. E ele indica aqui então a porcentagem de álcool que é detectada na boca do motorista? Isso. Como vimos aqui, indicou 0, 0, 0, indicando que não tem nada de sangue, no caso no meu organismo, né? Nada de álcool no meu sangue, né? Se por acaso ele ficar vermelho e indicar alguma porcentagem, passa pra esse, que é o bafômetro tradicional, convencional, que já é usado há anos, né? Isso. Aí passa pro convencional e será tomada as devidas providências. Esse novo equipamento, como eu disse, ele vai ser mais dinâmico. Por quê? Até na hora da abordagem, vai ser uma abordagem um pouco mais rápida, porque ele vai conseguir zerar e já possibilitar um novo teste, né? Todas as viaturas estão equipadas com os dois tipos de etilômetros, né? E será focado pela PRF, pela Polícia Federal, a ingestão de álcool, tá? Nessa época de carnaval, o uso desses equipamentos é extremamente importante, porque vocês sentem que há um aumento aí do abuso dos motoristas de ingerir bebida alcoólica e assumir a direção? Sim, em todos os feriados, infelizmente, há um aumento nas multas desse tipo, né? De ingestão de álcool. Então, infelizmente, aí as pessoas ainda insistem em ingerir bebida e sair conduzindo. A Polícia Rodoviária Federal orienta que essas pessoas que já saem com a intenção de beber, que elas vão de outras formas, ou de táxi, ou de algum aplicativo aí de veículo, né? Ou seleciona aí o motorista da rodada que fielmente siga a regra. E como é que fica a questão da operação aqui em Rio Preto nesse carnaval? Já começou, né? Desde essa madrugada e segue até quando? Policiais, mais policiais nas rodovias? Sim, a operação começou às zero horas de hoje e vai até o final do dia da quarta-feira de cinzas. A Polícia Rodoviária Federal reforçou o seu efetivo em 50%, né? Devido ao aumento de fluxo aí e vai focar nos principais tipos de infração. Ingestão de álcool, excesso de velocidade, uso de telefone celular dirigindo, né? E aí pra garantir que todos tenham um carnaval aí sem acidentes. Muito obrigada pela sua participação, Mataraj. Então, Casagrande, não custa a gente lembrar. Todo mundo já tá cansado de ouvir, mas é extremamente importante. Vai curtir o carnaval, vai beber, então não pega a direção. É questão de segurança, não só de quem dirige, de quem tá junto no carro, mas também de todo mundo aí que tá rodando pelas estradas, Casagrande. Exatamente isso. Aproveitando que você tá na BR-153, Fernanda, como é que tá o movimento por aí agora? A gente sabe que você tá num trecho urbano, aí tem o fluxo muito intenso, mas tem observado um crescimento, tem como mostrar pra gente? Tem sim, Casagrande. Eu vou pedir pro Silvinho me acompanhar aqui. Aqui a gente tá em um trecho em obras, então o trânsito realmente fica um pouco mais complicado. Mas o movimento já começou a aumentar e deve ficar ainda mais intenso no final da tarde em diante, que o pessoal vai começar mesmo a sair pra viajar, pra poder curtir esses dias de festa. Casagrande. Tá certo, Fernanda. Obrigado pela participação ao vivo com a gente de Rio Preto.